Olá, começa agora o Redação TV Campus com as principais notícias da UFSM. Mais uma vez a Universidade participa da Multifeira de Santa Maria, a FEISMA. No pavilhão multissetorial há um stand com o objetivo de aproximar a comunidade da instituição. Já no pavilhão de inovação podem ser encontrados os projetos desenvolvidos por alunos e pesquisadores da UFSM, como o microcontrolador brasileiro, os projetos de engenharia para a mobilidade, sistema fotovoltaico e entre outros. Além disso, três empresas da incubadora tecnológica também participam da FEISMA. A feira segue até o próximo domingo, dia 9, no Centro Desportivo Municipal. E neste mês de novembro, alunos do CETISM e o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria participam de uma maratona de eficiência energética na cidade de São Paulo. Concentração e minuciosidade. Assim, é o cenário da oficina onde trabalham os integrantes do EcoCETISM. O projeto tem por objetivo desenvolver protótipos de veículos com baixo gasto energético. Então esse projeto vai muito além do motor do carro, né? Ele é um projeto que analisa a eficiência global do veículo, né? Nós tentamos construir um veículo que gaste o menos energia possível para se deslocar. E todo o esforço tem motivo. Pela sexta vez, desde 2009, a equipe participa da Maratona de Eficiência Energética. A 11ª Maratona Universitária de Eficiência Energética acontece de 24 a 28 de novembro no Cartódromo Ayrton Senna, em São Paulo. Ao todo, participam 47 instituições de todo o Brasil. O objetivo da Maratona é fomentar o estudo e a pesquisa na área de eficiência energética. O EcoCETISM compete com três protótipos nas categorias gasolina, etanol e elétrico. Todas as universidades levam seus protótipos e ele precisa rodar 12 voltas do cartódromo. Ele recebe um tanque de combustível que é pesado previamente. Então ele faz esse trajeto, dá cerca de 9,5, 10 quilômetros e daí o tanque é retirado e pesado novamente. Com isso é aferido a quantidade de combustível, o consumo do carro. O projeto é uma disciplina optativa do curso superior de tecnologia em fabricação mecânica do CETISM. Rafael é estudante do curso e já está há dois anos no projeto. Isso agrega muito conhecimento prático, teórico e acaba que no futuro, quando nós nos formarmos e tivermos que ingressar no mercado de trabalho, a gente já tem uma certa compatibilidade com as tecnologias que a gente vai encontrar, né? Por causa de tudo que a gente lida aqui no dia a dia, até com questão financeira, marketing, tudo isso aí, a gente não pode escapar, né? Então a gente lida com tudo isso aqui dentro. A equipe já tem um histórico de vitórias na competição. Os prêmios ganhos nas maratonas anteriores podem ser vistos na oficina do projeto. Dois veículos e motores disponíveis para estudo. Para a edição de 2014, a expectativa é grande. Música Nos dias 11 e 12 de novembro, acontece a terceira amostra científica do Grupo de Pesquisa em Gestão de Recursos Hídricos do Centro de Tecnologia. O público-alvo são pesquisadores, professores, estudantes de engenharia e áreas afins. Durante o evento, vão ser apresentados os projetos e atividades desenvolvidos pelo grupo. As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas. O Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFSM promove o primeiro salão de empreendedorismo e inovação. A repórter Daniela Sangali conversou com o coordenador de empreendedorismo da Agência de Inovação e Transferência Tecnológica, Silom Procate, e traz mais informações sobre o evento. É isso aí, Felipe. Eu estou aqui para conversar com o Silom sobre o primeiro salão de inovação e empreendedorismo, que vai acontecer nos dias 24 e 28. Qual a programação que está prevista? Bom, o salão de empreendedorismo, ele faz parte da Semana Global de Empreendedorismo e visa fomentar o empreendedorismo na universidade e na região. A programação, ela inclui atores da triplice hélice, que são universidade, empresas e governo, que vão proferir palestras, vão ter mesa redonda para o público da universidade e para o público externo à universidade. Vem empresários de empresas multinacionais, como o gerente de inovação da BASF, de empresas nacionais que também são globais, como a Estara, que é uma empresa do Rio Grande do Sul, que exporta de empresas de Santa Maria, da Quimeia, por exemplo, que é uma empresa nossa, de empresas de menor porte, que foram empresas incubadas, como a Playware, que foi uma empresa incubadora tecnológica de Santa Maria, que é um projeto de extensão do Centro de Tecnologia. Certo. E quem pode participar do evento? Bom, podem participar estudantes de graduação, pós-graduação, empresários, estudantes de outras universidades, professores, todas as pessoas que tenham interesse em empreendedorismo estão convidados e será um prazer recebê-los na universidade. E num tempo com o mercado tão movimentado, qual a importância da universidade fomentar uma educação mais empreendedora aos seus alunos? Bom, hoje um dos grandes diferenciais entre as nações é a capacidade de gerar negócios internamente e de gerar produtos para exportação. E onde se gera tecnologia são nas empresas, mas o conhecimento da universidade é fundamental para isso, para que se passe o país a ser um exportador de tecnologia de produtos com valor agregado. E essa semana, ela faz parte de um mês do empreendedorismo. Vão acontecer outros eventos? Já está acontecendo a FEISMA, no qual nós também temos um espaço lá. Tem o Seminário Internacional de Defesa, no Tecnoparque. A universidade é uma das partícipes do Tecnoparque, estará presente no Seminário Internacional de Defesa. E tem o nosso Salão de Empreendedorismo e Inovação, que é o último evento, que termina dia 28. Então fica o convite, as inscrições podem ser feitas até o dia 13 de novembro, no site do NIT. Obrigado, Daniela. Na próxima semana, a UFSM cedia o primeiro Fórum de Comunicação Pública da região sul. O evento vai ser nos dias 12 e 13 de novembro, no auditório do curso de Química. Ele é destinado a profissionais da área, estudantes de graduação e pós, pesquisadores, servidores e para a imprensa em geral. A realização é do Gabinete do Reitor, Coordenadoria de Comunicação Social, Faculdade de Comunicação Social e Agência de Comunicação Integrada de Relações Públicas da UFSM. As inscrições são gratuitas e acontecem no dia do evento. O programa DOC Nacional, que vai ao ar nesta quarta-feira, mostra um documentário sobre o Parque Estadual da Ilha do Cardoso. O parque está localizado na divisa de São Paulo e Paraná e conta com o auxílio dos moradores da comunidade para a preservação ambiental. Tudo o que eu sei diz que a igreja passou a ilha para uma família Cardoso, por influência política e tal, lá, não sei, 1600, 1700. Daí ela ganhou o nome de Cardoso. O DOC Nacional começa às 9h30. E hoje nós ficamos por aqui, voltamos amanhã com mais notícias. Até mais!